Paz do Senhor Jesus, abra por favor a sua Bíblia comigo. Apocalipse capítulo de número 3, Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 11. Eis que em breve venho, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Muito obrigado. Assentai-vos, por favor. Irmãos, esse tema me marca, impacta minha alma, porque me ensina o valor de se guardar. Guardar na Bíblia tem alguns significados que pode fugir da compreensão de alguns, devido às atualizações de vocabulários ou expressões culturais. Até porque a Bíblia não é um livro de agora, é eterno, mas teve um contexto cultural para ser escrito. Então, guardar na Bíblia tem o sentido de esconder, valorizar, não esquecer, dar valor, esconder, proteger, não esquecer. João está numa ilha chamada Pátimos, a ilha de Pátimos, situada no mar Egeu, isolado de tudo e de todos. Trabalhando numa situação complicada entre os mineiros, Minas. Naquele lugar difícil, para onde eram enviados os homens que desagradavam o império, está um homem de Deus. E ali ele tem acesso aos céus, porque o imperador o afasta da igreja, devido a sua influência apostólica. Ele esteve frente a frente com Jesus, ele andou com Jesus, ele tocou em Jesus. Então, esse homem tinha muitas experiências que, quando compartilhadas, firmavam a fé dos cristãos. Mas o domiciano se autodiviniza, se declara Senhor, Deus, querendo ser adorado. E João ensinou a igreja a não se prostrar diante de outro a não ser Jesus. Como os irmãos sabem, o pecado do líder, é o líder dos pecados. E o bom comportamento de um líder, é o líder de outros comportamentos. Então, eles quiseram impedir a devoção da igreja a Cristo, prendendo João, calando João. Porque a cidade de Éfeso estava sendo impactada pela mensagem apostólica de João. E pela mensagem madura de João. Então, eles disseram, tiremos João da cidade e coloquemos João numa ilha. E enquanto João está ali, isolado de tudo e todos, Jesus aparece a ele. E enquanto o império dizia, calamos a voz do pregador. O céu disse, eu usarei os olhos e as mãos do pregador. Porque enquanto ele está na ilha, Jesus lhe disse, o que vês, escreve. Então, silenciaram a voz com a distância, mas as mãos de João ainda podem escrever. E os olhos de João, eu estou ficando sem retorno aqui, se puder me ajudar. Os olhos de João conseguiram ver. E as mãos de João conseguiram escrever o que até hoje nos edifica. O que até hoje nos ensina. E Deus, através de João, tem uma mensagem para cada igreja, em cada lugar, em cada cidade. Para cada igreja, conforme sua necessidade. Jesus envia uma palavra. Conforme as características culturais daquele ambiente. Jesus enviou... Obrigado, o som agora está bom. Jesus enviou uma palavra. No capítulo número 3, começa uma mensagem. A igreja de Deus, num lugar, numa cidade chamada Sardes. Um ambiente de orgulho fez com que o povo de Deus, naquela cidade, também se tornassem orgulhosos. Simplesmente viviam de aparência. E Jesus os corrigiu através da mensagem escrita. A partir do versículo de número 7. A palavra é direcionada à igreja de Deus, em Filadélfia. Onde esta cidade tem um bonito nome, por causa do imperador, que dedica a essa cidade, o nome dessa cidade, ao seu irmão. Que Filadélfia vem de fraternidade e irmandade. Nesse sentido de uma igreja, numa comunidade e não tribo, porque tribo todos pensam de só um modo, se vestem de só um modo, falam de um mesmo jeito e sempre os mesmos costumes. Comunidade é um povo que sabe viver entre os diferentes. Então a igreja continua a ter, começa e continua assim. Pessoas diferentes que conseguem se entender, apesar das diferenças raciais, culturais e de origem. Essa igreja tem a base da comunhão. Só que os irmãos sabem, que sob o império romano, a idolatria era divulgada. Então a esta igreja Jesus vai se apresentar com uma característica linda. Ele diz no versículo 7, que está escrevendo aqui, a esta igreja, onde costumeiramente tudo é fraternidade, tudo é comum, por causa da irmandade. Tem um que é diferente, tem um que está acima de tudo que vocês conhecem e concordam. E quem é ele? Jesus. Ele diz no versículo 7, estas coisas diz aquele que é santo. Tudo para vocês aí é comum, tudo para vocês é normal, porque vocês valorizam a fraternidade. Vocês habitam numa ambiência onde se é pregado o amor, independente das diferenças. Mas ali há uma igreja estabelecida. E onde há uma igreja estabelecida, esta igreja não se amolda aos costumes ao redor. Então, mesmo num ambiente onde o nome da cidade vem da fraternidade, da irmandade, da união, onde tudo é aceito, o que importa é a paz e nada é diferente. Ninguém é superior. Chega uma carta e passa pela mão do pastor da igreja. E quando o pastor da igreja começa a ler a carta, o remetente diz assim, eu sou diferente. O remetente diz assim, eu sou cortado. O remetente diz assim, eu sou fora do comum. Quem está escrevendo a vocês, eu estou dando os significados. Aí quando eu falar a palavra que todo mundo conhece, você capta. Quando o pastor está lendo a carta, o pastor diz, gente, a carta para nós começa assim, ó. Isto diz aquele que é diferente. Isto diz aquele que está acima. Isto diz aquele que é fora do comum. Isto diz aquele que é santo. Então, mesmo a gente tendo um mundo que prega a paz e o amor, essa paz e esse amor não pode chocar-se, entrar em choque, ferir a santidade do nosso Deus. Porque mesmo a gente sendo, a gente sendo cidadãos de Filadélfia, a gente também somos, nós também somos cidadãos do céu. Então, a igreja, ela tem uma dupla identidade. Ela está em Filadélfia, onde eu preciso, sim, valorizar a paz. Mas quando se trata de ferir a santidade do meu Deus, aí a gente começa uma guerra, porque para ter paz tem que ter guerra. Então, Jesus se apresenta à igreja e diz, aí tudo é comum, mas eu sou santo, eu sou fora do comum. Então, nós vivemos numa ambiência, Brasil, onde a verdade não é absoluta, é relativa. Cada um tem a sua, você com a sua, eu com a minha. Assim, a gente vive em paz. Porém, não haverá paz, se não entendermos que a igreja também é cortada. A igreja também é fora do comum. A igreja também está num nível elevado. E ela não vai descer para agradar homens. Ela continuará na posição de santa. Porque o Deus dela é santa. E os homens com seus discursos querem mudar o que é normal à igreja. E o que é normal à igreja? Santidade. Por que que santidade é normal à igreja? Porque o cabeça do corpo, que é a igreja, é santo. Então, conforme pensa a cabeça, o corpo se comportará. Por isso que não é normal o crente pecar. Porque o cabeça da igreja é santo. Isto diz, ó santo, não é um dos. Não. Ele é ó santo. Então, ele fala como a igreja, que é o seu corpo, a igreja ligada nele, sabe que é normal a santidade. Então, eu estou dizendo que não é normal o crente pecar. Pastor, quem disse isso? Eu e a Bíblia. E eu só digo porque a Bíblia diz. Se a nossa fonte, cabeça, é santa, como deve ser o corpo? Quer falar não? Ah, quer falar. Então, para lá. Se a cabeça é santa, como deve ser o corpo? Santo. Pastor, mas às vezes o membro se fere. Ok. Aí ele chora. Por que que ele chora? Porque não é normal pecar. Por que confessa? Por que se entristece? Por que pede para Deus não desistir dele? Porque não é normal pecar. Então, para o ímpio é normal pecar. Não se assuste com a violência entre os ímpios. É normal. É a natureza deles. Não se assuste com a imoralidade entre os ímpios. É normal. É a natureza deles. Agora, você quer saber por quê? Principalmente na mídia. Você lê assim, ó. Pastor, faz isso e isso e aquilo. Cantor gospel, faz isso e isso e aquilo. Não dão ênfase tão grande a ímpios quanto dão aos erros de crentes. Aí nós queremos protestar e dizer, respeite nós. Respeitar como? Não fale dos nossos erros. Mas como não falar dos nossos erros? Sabe por que eles se assustam com nossos erros? Porque eles sabem que não é normal a gente errar. O mundo sabe que não é normal a gente errar. O mundo sabe que crente não xinga. O mundo sabe que crente compra e paga. O mundo sabe que crente não faz sexo antes do casamento. O mundo sabe que crente não bebe. O mundo sabe que crente não usa droga. O mundo sabe que moça crente veste roupa de crente. O mundo sabe que rapaz crente se veste como homem. O mundo sabe que casal de crente não trai. O mundo sabe que para crente não é normal o divórcio. É por isso que o mundo assusta. Então, eu vou me assustar se você discordar do mundo se assustar. Aí eu vou me assustar. Vou dizer que quem está com problema é tu e não o mundo. Então, queridona, queridão, vai bombar mesmo. Vigia. Há uma grande nuvem de testemunhas. E a igreja é a única representante legal de Deus na terra. Estas coisas diz aquele que é santo e que é verdadeiro. Ou seja, não há outro como eu. Ninguém fala como eu falo. Todos são ecos. Eu sou a voz. Por que Deus enviou o seu filho unigênito e não primogênito? Porque primogênitos perdiam a herança. O Antigo Testamento está cheio disso. Mas o unigênito, primogênito é o primeiro. O unigênito é o único. Por isso ele começa o Apocalipse dizendo eu sou o alfa e o ômega. Ele está dizendo eu sou o primeiro e o último. Peraí, ou você é o primeiro ou você é o último. Jesus não. Ele é primeiro, é o último. Porque ele é o único. Não tem ninguém como ele. Vocês estão cercados de vários ídolos. Eu sou o único. Vocês estão cercados de vários irmãos. Nenhum irmão é como eu. Por isso ele diz eu sou o verdadeiro. Por isso ele sempre dizia assim ó. Em verdade, em verdade vos digo. Ele está dizendo o que eu digo é a verdade. Porque a verdade que digo reflete a verdade que sou. João 14. Eu sou o caminho que você segue. Eu sou a verdade que você crê. E eu sou a vida que você herda quando anda por mim, quando creio. João 15. Ele disse eu sou a videira. Verdadeira. Quando ele diz eu sou verdadeiro. Ele está dizendo assim. Em mim não há engano. Eu sou todo original. Glória pois seja dada ao nome dele. Ele ainda diz. Eu tenho a chave de Davi. Os judeus que estavam se convertendo. Ou pelo menos fingindo. Sempre honraram Davi. Se tem um nome que judeu valoriza. Davi. Mateus escreve o seu evangelho para provar que Jesus é rei. E quem estuda a Bíblia sabe que primeiro veio Abraão, Isaac, Jacó, José, seus filhos. Para depois chegar Davi. Mas quando você lê Mateus. Você vê escrito assim na genealogia. Jesus. Filho de Davi. Filho de Abraão. Primeiro coloca Davi. Porque Mateus quer provar que Jesus é rei. Então havia judeus nessa igreja. Olha o que diz. Escuta. Olha o que diz. O versículo 9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás. Porque quando o povo voltou do cativeiro. O templo não estava construído. Eles disseram. Precisamos de um lugar para nos reunirmos e cultuarmos. E o que fizeram? Sinagogas. Um local para que o culto começasse era necessário ter dez homens. 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 Do lado de fora o pátio das mulheres. E dos gentios. Os homens ali reunidos. Começavam o culto. E o culto era a leitura da palavra de Deus escrita. Só que. Só que. Olha o que diz o versículo 9. Eles dizem. Judeus não são. Mas mentem. O judeu aqui. É no sentido de tradição. O judeu aqui é. Aquele que conhece a lei. Aquele que conhece o antigo testamento. O que a gente chama de antigo testamento. Para eles é lei. Ou antiga aliança. Judeu é. Aquele que conhece a antiga aliança. Aí Jesus diz. Esses que se dizem judeus. Mas não são e mentem. Esses que se dizem. conhecedores da antiga aliança. Mas não conhecem nada. Por quê? Porque eles não me honram como filho de Davi. Se eles conhecessem a história de Davi. Eles saberiam. Que eu sou. O sucessor direto do trono de Davi. Escuta isso. Escuta isso. Eles diziam que Jesus não era o sucessor do trono de Davi. Eles diziam que Jesus não era o Messias. Como até hoje muitos judeus dizem. Aí Jesus diz assim. Eles é que não são judeus. Eles mentem. Eu sou o verdadeiro. Eles mentem. Ou seja. Tem gente que está pegando. Tem gente que está pegando. Eles querem distorcer. A palavra sobre mim. Porém distorcidos são eles. Não há engano em mim. É o que Jesus está dizendo. Eles mentem. Se dizem conhecedores. Mas não são. Aí Jesus diz assim. Eu tenho a chave de Davi. O que é chave? A autoridade para abrir e fechar. Eu tenho a chave de Davi. O que é que Davi fez? Escute isso. Davi. Fugia. Fugia. E por onde Davi fugia. Ele ia conquistando territórios. Por isso que nenhum exército nunca venceu Davi. Pergunta para mim por quê. Porque Davi conhecia qualquer buraco que o inimigo poderia se esconder. Então quando o inimigo pensava. Vou me esconder aqui. Davi diz. O caminho que ele está tomando. Ele vai se esconder em tal lugar. Manda exército para lá. Pronto. Ninguém fugia de Davi. Então Davi era conquistador de territórios. Aí Jesus diz. Eu tenho a chave de Davi. Como Davi fez. Eu continuo. O que? Conquistando territórios. E não há inimigo que se esconda do meu olhar. Porque eu conheço tudo. Eu tenho a chave de Davi. Davi. Ou seja. Davi. Vai gerando filhos. Davi. Salomão. Roboão. Até chegar Jesus. Jesus é descendente de? Davi. Então ele olhou do céu até que ele disse. Eu escolho essa família. Essa tribo. Para vir como homem. E herdar o trono de Davi. Ok. Mas aqui. Davi vai gerando filhos. E via Salomão. Roboão. Todos. Todos. A maioria. Vão pecando. Vão adulterando. Vão caindo na idolatria. Quando chega no livro do profeta Jeremias. Você precisa muito. Presta atenção nisso aqui. Quando chega no livro do profeta Jeremias. O profeta olha para o rei Jeoa e Aquim. E diz assim. Na sua descendência não haverá mais rei. Porque a sua descendência a partir de agora é amaldiçoada. Aí quando você estuda a genealogia de Maria. E a genealogia de José. Que está em Mateus 1. E em Lucas. Você percebe. Que a genealogia em Lucas. É de baixo para cima. E de Mateus é de cima para baixo. E na genealogia de José. Está Jeoa e Aquim. Então em Jeoa e Aquim. Houve a maldição. São jovens. Moças e rapazes. Que estão entendendo a palavra. Digam amém. Então na genealogia de José. Está Jeoa e Aquim. Então José também. É descendente de Davi. Então via Davi. Vem Salomão. Vem Roboão. Vem os filhos de Davi. Aqui reinando. Quando chega em Jeoa e Aquim. Jeoa e Aquim. No tempo de Jeremias. Há uma palavra de maldição lançada. Na sua descendência ninguém. Ninguém assumirá um trono. Aí chega em José. É por isso que Jesus não nasce da relação sexual. Entre Maria e José. Porque José está debaixo de. Maldição. E a maldição foi. Na sua descendência não haverá rei. Na sua descendência ninguém assumirá o trono. Mas a profecia é que Jesus seria o filho de Davi. E por que quando chega em Jeoa aqui. Tem essa maldição. Aí Jesus vem. Mas não nasce da concepção natural. Entre o homem e uma mulher. Senão Jesus também nasceria debaixo de. Maldição. Só que enquanto o diabo e todo mundo olha. Jesus vindo. Por Salomão. Roboão. Jeoa e Aquim. A José. Não vai ter como crer. Que ele tem a chave de Davi. Por que? Porque ele não é santo. É. E essa genealogia está toda suja. E amaldiçoada. Aí ele não nasce da relação entre José e Maria. Só que Maria também é descendente de Davi. E Maria não vem nessa genealogia aqui de cima. Maria vem por outro filho de Davi. Natan. E Natan não foi rei. Ninguém ligava para Natan. Sabe o patinho feio? Ó, tipo, aqui está Salomão e aqui está Natan. Salomão tomava iogurte. E Natan? Bebe o café. Salomão, danonim. E Natan? Caldo de cana. Vou machucar uns goianos aqui. Salomão, maçã. E Natan? Pique. Padura. E Natan? Pique. Ou seja, eu estou usando aqui uma ilustração de desprezo. O próprio diabo não se importou com essa genealogia via Natan. Está preparado para dar glória? Aí aqui, ó. Salomão, robo-ongel, oiaquim. Todo mundo grande. Todo mundo top. Todo mundo top das galáxias. E o diabo investe aqui. Aqui eles caem. Vem José debaixo de maldição. Só que Davi teve um filho que ninguém se importou. E via Natan, Davi não teve nenhum rei. Via Natan, a genealogia vai crescendo. A descendência vai chegando. Aí chega Isaías, capítulo 7. A virgem conceberá. E dará a luz a um filho. E o nome dele é Emmanuel. E o nome dele é Emmanuel. Eu tentei manchar a Sara lá atrás. Eu vi manchando Raabe. Eu vi manchando tudo. A mãe de Davi. Eu vi manchando tudo. Só que via Natan não tem nenhum rei. Aí nasce Maria via Natan. Aí de Maria vem Jesus. Então Jesus vem de Maria que na descendência dela não tem nenhum rei antes. Só Davi. Então Jesus, vindo de Maria, é o sucessor direto do trono de Davi. Só que os judeus olhavam só cá em cima. E Jesus diz, vocês não se lembraram de Natan. E eu vim via Natan. Eu tenho a chave de Davi. Aleluia! Assim como todos temiam Davi. Todos devem temer o meu governo. Assim como o melhor reino em Israel foi o reino de Davi. O melhor reino é o meu. Eu estou falando de Jesus. E tem gente que se alegra quando o pregador fala de Jesus. Então eu estou explicando o remetente. A apresentação do remetente. Ó, ó. Eu sou santo, eu sou verdadeiro, eu tenho a chave de Davi. Aquele que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Ele está dizendo, eu controlo, eu domino, eu sou soberano. Quando você chega em Apocalipse, capítulo número 5, o que é que tem? Escuta, quando você chega em Apocalipse 5, o que é que tem? Um livro selado. Na mão do pai. E ele está lá. João diz, ninguém pode abrir o livro fechado. Um anjo forte fala com João. Quem é digno de abrir o livro e desatar os sete selos? Se eu fosse João, eu diria, tu não é forte, abre tu. Aí o anjo ia olhar para mim e dizer assim, eu sou forte, mas não sou digno. Aí, João vê milhares e milhares de anjos cantando. Se eu fosse João, eu olharia para milhares e milhares de anjos cantando e diria, vocês são muitos. Vai lá na mão do pai e pega o livro. Eles diriam, somos muitos. Mas não somos dignos. Aí tem 24 anciãos, símbolos de governo, organização e maturidade. Eu ia dizer, 24 anciãos, vão lá. Vocês estão aqui há tanto tempo, por isso que são anciãos. Vão lá e peguem esse livro. Eles diriam, temos maturidade, mas não temos... Temos maturidade, mas não temos... Dignidade. Aí João diz, já que aqui tem força, tem quantidade, tem maturidade, mas não tem dignidade. Pior eu. Eu vou chorar. Aí enquanto João chora. Aleluia. Enquanto João chora, o ancião diz, João não chora. Eis aqui, chegou. O leão de Judá. A raiz de Jessé. Quem é Jessé? Pai de Davi, o descendente de Davi. Que venceu. Não adianta ser forte. Tem que ser vencedor. Não adianta ter quantidade. Tem que ser vencedor. Não adianta ter maturidade. Tem que ser vencedor. E no reino de Deus. Vencer gera dignidade. Que venceu para abrir o livro. Opa. Eu sou aquele que tem a chave de Davi. Que abre o que ninguém fecha, mas também abre o que está fechado. E de repente João olhou e viu um cordeiro no trono. E ele diz que o cordeiro se levantou. Que é Jesus. Pegou o livro. E abriu. Selo por selo. Dizendo. Eu controlo a história. Quando você chega em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Está escrito assim. E vi um anjo descer do céu. Tendo a chave do abismo e uma grande corrente na sua mão. E ele prendeu o dragão. A antiga serpente que é o diabo e Satanás. Um anjo sem nome. Vai prender o anjo caído que tem dois nomes. Diabo e Satanás. E o prendeu por mil anos. Três. E o lançou no abismo. E ali fechou. O trancou. O encerrou. E pôs sobre ele um selo. Para que não mais enganasse as nações. Para que se cumprisse mil anos. E após isso ele será solto. Mas não antes disso. Porque quando ele fecha. Quando ele fecha. Então você entendeu. Que por autoridade de Deus. O anjo fecha o abismo. E durante mil anos. Nenhum diabo pode abrir o abismo. Porque o que ele fecha. Ninguém abre. Só que aí mil anos depois. Versículo 7. Quando se completarem os mil anos. Satanás será solto de sua prisão. Então imagine os crentes. Os crentes lá no milênio. Não sai não capeta. Fica aí. Está amarrado. Está trancado. Fica aí. Fica aí. Mas foi Jesus que abriu. Irmão. O sepulcro. O abismo. E ninguém mais. Pode fechar. E ele sairá. E enganará muitos. Porque o que ele abre. Ninguém fecha. E quando você chega em Apocalipse capítulo de número 21. Olha o que diz. O versículo de número 25. Falando da nova Jerusalém. Que a gente vai para lá e vai descer nela para mandar em tudo aqui na terra. Versículo 25. E os seus portões nunca se fecharão. Diga nunca. Porque o que ele abre. Não. Agora eu falo e tu responde. O que ele abre. Nunca se fecharão. Porque o que ele abre. Ninguém fecha. Mas ele também fecha. E ninguém. Está aqui no versículo 27 do capítulo 21. E nessa cidade não entrará nada que a contamine. Nem aquele que pratique a abominação ou acredite nas mentiras. Mas só vai entrar lá. Os que estão inscritos no livro da vida do cordeiro. É esse Deus aqui. Que está se apresentando a igreja em Filadélfia. Quando você chega em Atos capítulo 15. Ali chegando no 16. Paulo tenta pregar em alguns lugares. E o Espírito de Jesus disse. Não vai não. Mas eu sou pregador. Mas não vai não. Mas eu quero ganhar almas. Mas não vai não. Porque quando ele fecha. Ninguém. Abre. De repente ele tem uma visão. Alguém dizendo assim. Passa a Macedônia e nos ajuda. Ele diz. Oh Deus mandou nós ir para a Macedônia. Quando ele chega na Macedônia. Ele procura um lugar reservado para orar. E onde ele vai orar? Na beira do rio. Quando ele chega na beira do rio para orar. Quem é que está lá? Mulheres. Porque como se trata de culto. Mulher ganha dos homens. Não tem jeito. Quando ele chega lá. As mulheres já estão lá. Aí diz a Bíblia. Enquanto Paulo pregava. Deus abriu. Deus abriu. Deus abriu. Deus abriu. Fecha a porta dos lugares. E abre o coração de uma mulher. Lídia. E quando Deus abriu o coração dela. Ela e a família foi salva. Ela e a família se tornaram os primeiros crentes da igreja em Filipos. Ou seja. Ele fechou a porta. E Paulo não pregou. Mas quando ela abriu a porta. Ninguém fechou. Lídia e a família. Foi salva. Lídia e a família. Porém. Ele mostra para Paulo. Que quando o homem fecha a porta. Ele. Prenderam os homens de Deus. E a meia noite o Senhor envia terremoto. Todas as portas se abriram. Porque o que o homem fecha. Jesus abre. Então pega essa palavra que Deus me manda dizer a alguns aqui. O que Deus fechar. Homem nenhum. Nem Satanás. Poderá abrir. Mas quando Deus abrir. Nem homem nem Satanás. Poderá fechar. Porque ele é o soberano da igreja. É esse Deus. Que eu silvo. É esse Deus que adoramos. E é esse Deus que eu gosto de pregar. Ele diz no versículo 8. Eu conheço as suas obras. Porque a igreja tem que ter obra. Olha o versículo 8. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. E nenhum homem pode fechar. Porque tens pouca força. Mas tens guardada a minha palavra. E não negaste o meu nome. Tem pouca força. Mas tem a palavra. E tem o nome de Jesus. Versículo 9. Eu já falei. Os homens da sinagoga de Satanás. E o Senhor diz assim. Falei com que venham. E reconheçam prostrado aos seus pés. Que eu amo vocês. Diga. Jesus nos ama. 10. Porque você guardou a palavra da minha paciência. Eu também te guardarei. Mais uma vez a palavra guardar. Da hora da tentação que virá sobre todo mundo. Aí no 11 ele diz. Eis que em breve venho. Guarda o que tem. Guarda o que tem. Guarda o que tem. Então aqui eu tenho três coisas para dizer que você precisa guardar. E eu encerro a mensagem. Primeira coisa que você precisa guardar. Primeira coisa que você precisa valorizar. É o anjo da igreja. Guarda o que? Para de graça. Guarda o que? Tem. Aí a carta começa assim ó. Ao anjo da igreja. O senhor diz assim no livro de Jeremias. Eu vos darei pastores segundo. Foi eu. Foi eu. Foi eu. Eu vos darei pastores segundo o meu coração. A igreja não é dada a líderes. Líderes são dados por Deus. A igreja. Aí eu te pergunto. O que se faz com presentes? Se guarda. Se valoriza. Porque tem presente que guardar é desvalorizar. Então se valoriza. Não esquece. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia. Lá Deus estabeleceu um líder. Lá Deus estabeleceu um pastor. Aí no versículo 11 diz. Guarda o que tem. O que que a igreja? O que que aquela igreja tinha? Um anjo. E o que que aquele anjo fazia? Ao anjo da igreja que está em Filadélfia. Escreve. Então a mensagem antes de chegar na igreja. Passava na mão do? Do aleluia. Com isso aqui eu tenho liberdade. É meu aluno lá na nossa sala. Passava na mão do? Anjo da igreja. Passava na mão do pastor. Ou seja. O pastor pegava a carta. E lia para a igreja. Por isso que quando você lê Apocalipse capítulo 1. Versículos 2 e 3. Mais ou menos por ali. Você vê escrito assim ó. Bem-aventurado aquele que lê. E aqueles. Plural. Bem-aventurado aquele que lê. O pastor. E aqueles que ouvem. A igreja. Porque nem todos tinham acesso a Bíblia. Como todos temos hoje. Então o pastor lia a carta. E a igreja sentadinha. Escutava o que estava escrito na carta. Lida pelo pastor. Então ela era obrigada a valorizar o pastor. Porque toda carta. Passava pela mão do anjo. E sem um anjo. Não ia. Não ia. Não ia. Não ia. Então uma igreja precisa guardar seus líderes. Eu sou copastor em um campo aqui em Goiânia. O meu pastor pode me dar uma ordem. Que vai me deixar com raiva. Mas eu tenho que obedecer mesmo com raiva. Porque acima do sentimento está a obediência. Mas essa raivinha minha. Não me dignifica. A chegar no corredor da igreja. E criar contendas. Essa raivinha minha. Não me dá o direito. De enquanto volto para casa. E falar mal do meu pastor. E meu filhinho me escutando. É por isso que tem adolescente. Filho de crente que odeia a igreja. Porque os pais saem do culto. Falando mal dos seus pastores. Então o paizão. Se acha o herói. É eu falo mesmo. Meu filho está vendo aí que eu falo mesmo. Não na realidade. Você é um fracasso. Porque você seria herói de verdade. Se você procurasse o pastor e falasse para ele. Então você é covarde. Porque fala por trás. E alimenta a mágoa no coração de seus filhos. Guarde seu líder. 1ª Tessalonicenses capítulo 5 versículo 12. Oh Rai. Aqueles que vos presidem. E trabalham entre vós. Pastor. Para Deus todo mundo é igual. Entre os iguais. Deus tem os primeiros. Hebreus capítulo 13 versículo 7. Honrai os vossos pastores. Honrai os vossos pastores. Que vos pregaram a palavra. E imitai-lhes a fé. Hebreus 13 versículo 17. Obedecei aos vossos pastores. Porque eles se comportam. Como quem dará conta de vossas almas. E se vocês desobedecerem. Eles pastorearão. Com tristeza no coração. E isso não será benefício para vós. Então guarde o que você tem. O que a igreja tem. Liderança. Está na moda. Esses reformodinhas. Esses frustradinhos ministerialmente. Esses neocalvinistas. Esses fofoquita de igreja. Ia abrir um canal no YouTube. Para criticar pastor. Não conseguiu ter sucesso no ministério. Não conseguiu ser provado. Porque algum pastor o humilhou. E às vezes Deus permite a gente ser humilhado. Não adianta você ficar mudando de igreja. Meu pastor me humilhou. Vou mudar de igreja. Às vezes Deus permite você ser humilhado. É porque você não é humilde. Aí os crentes ficam mudando de igreja. Ficam migrando. Sai da Assembleia. Vai para a Batista. Sai da Batista. Vai para a Universal. Sai da Universal. Vai para a Católica. Sai da Católica. Vai parar no inferno. Em vez de mudar de igreja. Muda de vida. Muda de atitude. Muda de comportamento. Aprende. E aí a gente sai da igreja dizendo. Os humilhados serão exaltados. Quem me viu passar na pav e não me ajudou. Quando me viu na mesma vez. Vai me arrepelando. Olha. Ela não gosta que eu fale da música da Damares. Só que aí sai da igreja. Os humilhados serão exaltados. Os humilhados não serão exaltados. É Deus mesmo que diz. Os humilhados não serão exaltados. Pastor está na Bíblia. Na tua. Pastor foi Jesus que disse. O teu. O meu não. O que Jesus disse pastor? Aquele que a si mesmo se humilhar. Este o Pai. O exaltará. Até agora eu não pedi para tu dar glória a Deus. Eu se humilha e falo. Glória a Deus. No corredor da minha igreja. Pastor o irmão me chamou. Pastor João Pereira. O irmão me chamou. Pastor Darlan. Tal, 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 tal. E falando mal do pastor. E no corredor da igreja. E crente passando para lá e para cá. E toda hora eu via que as irmãs fofoquitas passavam. Que toda igreja tem as irmãs fofoquitas. E aí ele falando. Ele falando aqui. Ele falando aqui. E aí eu colocando a mão no bolso. E ele e eu. E ele descendo a lenha. E eu. E ele descendo a lenha. Eu fui. Ele no contato. P. Estou ouvindo. Estou ouvindo. Estou ouvindo. Estou ouvindo. Você está ouvindo, pastor? Estou. Pode falar, meu filho. Você vai lá. O fulano aqui quer falar com o senhor. Eu falei. Quer? Eu vou passar para ele aqui. Ah, ele confundiu. Não é o senhor. Não. Nunca mais. Para mim não fala não. Eu não sei onde eu li isso. Se Pedro fala mal de João. Você conhece mais Pedro. Do que João. Entendeu não, né? Eu também não entendi. Vou falar de novo. Vou falar de novo. Aqui é você. Aqui é Pedro. Não. Aqui é ele. Aqui é Pedro. E tu é João. Amém? Ele. Pedro. João. Se Pedro. Fala mal de João. Para ele. Ele está conhecendo mais sobre Pedro. Do que sobre João. E se ele. Chega para João. E diz. Pedro falou mal de tu. Uma hora. Tu está conhecendo mais ele. Do que Pedrão. Por quê? Por que ele deixou falar uma hora? Nem vou pedir para dar glória, né? Ao anjo da igreja que está em Filadélfia. Guarda o que tens. Então Filadélfia tinha um pastor. Filadélfia tinha um líder. Filadélfia tinha um anjo. E seu anjo. Seu pastor. Precisa ser guardado. Segunda coisa que eles deveriam guardar. Ó. Tu tens pouca. Fala força. A força está pouca mesmo, irmão. Tu tens pouca. Força. Foi o senhor que disse. Mas está falando para a igreja. O pastor. A igreja é forte. Né? Não. Ele está dizendo. Tu tens pouca força. Claro. Deus está pegando um gancho cultural. Quando o Sardes tremia. Filadélfia também tremia muito. Então as pessoas chamavam de a cidade fraca. Aí Jesus pega o gancho cultural para uma igreja. Desde que quando sofria perseguição. Seus bens eram tirados. Aí o senhor diz. Tu tens pouca força. Pouca influência. Pouca fama. Sardes tem muito nome. Sardes tem muito nome. Vocês tem pouco nome. Pouca fama. Pouca influência. Você tem pouca força. Ei. Valorize isso. Guarde o que você tem. O que eu tenho, pastor? Pouca força. Então o que eu tenho que guardar, pastor? Você tem que guardar essa realidade. De que você tem pouca força. Eu não vim aqui como um coach. Que coach tentando pregar o evangelho é um coachado. Eu não vim aqui dizer assim. Você é forte. Você é top. Não. Você é fraca. Você é fraco. Em si mesma. Em si mesmo. Você só pode tudo. Tanto passa a prova. Quanto passa a luta. Tanto fome. Quanto tem abundância. Você pode tudo isso. Em Cristo Jesus que fortalece você. Então nunca se esqueça. Você tem pouca força. Se o cantor se esquecer que ele tem pouca força. Ele vira artista. Chega aqui. Bate a boquinha. Bota a igreja para cantar. Se o pregador esquecer que tem pouca força. Ele não quer mais orar. Não quer mais jejuar. Não quer mais ler Bíblia. E sobe no púlpito de cabeça erguida. Vai descer de cabeça baixa. Quem se lembra que tem pouca força. Não prega sem orar. Não canta sem buscar. Não aconselha sem depender de Deus. Você tem pouca força. Se você reconhece que tem pouca força. Você não fica sozinho com seu namorado. Se você reconhece que tem pouca força. Você não fica com beijos prolongados com seu namorado. Se você reconhece que tem pouca força. Você não vai ficar cinco, seis anos namorando, beijando, esfergando. Chupando, chupando, sem casar. Você tem pouca força. Guarda o que você tem. O que é pouca força. Não se esqueça. Você é fraco. Hormônio não se converte. Sai desse grupo imoral. Senão você vai viver na masturbação. Sempre. E quando casar. Sua mulher não vai te satisfazer. Porque você é tão viciado em satisfazer a si mesmo. Que você não casou para satisfazê-la. Você casou para ser satisfeito. Isso é orgulho. Então você já casou imitando o satanás. Porque satanás é a origem do orgulho na Bíblia. Então você será o satanazinho no casamento. Você tem pouca força. Não fique sem congregar. Vou virar um desigrejado. É desviado. Você não vai aguentar. A Bíblia diz. Não deixeis de congregar. Mas congreguem para fortalecer uns aos outros. Só tem força quem congrega. Você tem pouca força. Ou seja, o que é ter pouca força, pastor? Reconheça suas fraquezas. Qual é a sua fraqueza? Pastor, eu sou explosivo. Então evita assuntos de pessoas que te estressam. Qual é a sua fraqueza, irmão? Pastor, eu roubava. Eu gosto muito. Eu gosto de um dinheirinho. Então trabalha, irmão. Trabalha. Trabalha, trabalha, meu querido. E dizima, meu filho. Fuja da aparência do mal. O jovem que reconhece que tem pouca força, ele não luta contra o outro para manter a própria santidade. Ele luta contra si para manter a santidade do outro. Você tem pouca força. Davi reconhecia que tinha pouca força. Por isso que você vai ler a Bíblia e você vê escrito assim, oração de Davi. Oração de Davi. Porque Saul perdeu o espírito e continuou reinando. Mesmo sem o espírito, eu já tenho um trono. Davi foi diferente. Quando Davi estava sentindo a ausência de Deus, ele saiu do trono e foi para o jejum e para a oração e clamar pela presença de Deus. Então, se você passa, irmão, irmão, irmã, se você não tem vontade de orar. Eu não estou dizendo que você tem que dizer assim, não. Eu amo orar. Orar é maravilhoso. Não fala isso na minha frente, não, que eu te chamo de mentirosa. Orar é um docinho. Orar, olha a menina como... Aí, os bestarados vão lá para o Facebook, indo orar. Quem te perguntou o que eles estão aí fazendo? Irmão, orar é secreto. Quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a porta, ora em secreto. O segredo da oração é a oração em segredo. Agora eu estou dizendo vontade de falar com Deus. Sede de Deus. Se você não ora... Irmão, o tempo que você não ora é o tempo que você está a dizer... Irmão, eu sei por que você não ora. Por quê? Porque você é forte. Aleluia! E você se esqueceu que você é fraco. Então, você pensa que é forte. Mas, quando você chega na igreja, jovem, sabe? E vê as irmãs orando. Porque sempre as irmãs chegam primeiro que a gente, os pastores, orando. Aí, a gente diz... Aí, a gente que é jovem diz... O culto não começou, não. Vou lá para fora. Aí, vai lá para fora roubar o Wi-Fi da igreja. Por quê? Porque o culto não começou. Mas, por que o culto não começou? Porque as irmãs do Cocózinho Branco estão orando. O culto não começa depois da oração. O culto começa com a oração. Quando o primeiro crente está de joelho, o culto já começou. Jesus já está na casa. Aí, quando você vê um crente orando, quando você vê um crente orando, aí você diz... Olha lá, olha. Ali é forte. Ali é top. Ali é forte. Por quê? Porque está orando. Ali não tem pecado, não. Ali é toda santa, 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 santa. Ali é mulher de... Ali é vaso. Ali é do manto. Ali é forte. Ali ele não faz nada que eu faça. Por quê? Porque está orando. Chega lá perto. Eita, agora. Chega lá perto. Encosta o ouvido. E você vai ouvir o orante dizer... Tem misericórdia de mim. Me sustenta com a sua mão. Eu só estou orando porque eu sei que eu sou fraco. Mas é fraco de joelho. Vence mil demônios de pé. Deus quer um crente de joelho. Apesar de suas fraquezas. Eu sinto a presença de Jesus aqui. Eu sinto Jesus nessa casa. Aleluia. E eu gostaria que você fizesse algo comigo. Segure na mão de uma pessoa. Uma. Segure na mão de uma pessoa. E diga, Senhor. Pelo poder da oração. Diga. Pelo poder da oração. Você vai reconhecer que um crente fraco. Fala, irmão. Fraco. De joelhos. Vence. Derrota. Humilha. É mais forte. Do que mil demônios de pé. Quem acredita nisso. Abra essa boca e dá glória. Para quem nos... É na oração. Que você mostra a dependência de Deus. Guarde isso. Valorize isso. Eu tenho pouca força. Glória a Deus. Se eu começar a falar, eu explodo. Então, eu vou ficar calado. É minha fraqueza. Você tem que descobrir sua fraqueza. E não ficar falando para todo mundo. Para de dar água para Satanás. Aleluia. 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 Guarda o que tem. Para que ninguém tome o que você ainda terá. A coroa. Agora, olha. Olha só que coisa linda. Isso é para quem já leu. Porque eu fui versículo por versículo. Quem estava ligado pega. Quem não estava não pega. Eu não vou repetir. Ó. Tens pouca força. Mas guarda a minha palavra. Guarde a palavra. Memória. Então, guardar e valorizar. Valorize o seu pastor. Guardar e não esquecer. Não esqueça que você tem pouca força. Guardaste a minha palavra. Guarde a palavra. Valorize a palavra. Não esqueça a palavra. Eu sei que as mocinhas. Eu sei que as moças. Eu sei que os rapazes. Os moços. Os moços. Melhor rapaz. Ficar mais macho. Os machos. Né? Gostam dessas músicas aí. Músicas toais. Né? Legal. Valorize a palavra. O que que essa letra está me dizendo? Pastor, não confunda teologia com poesia. Salmos. Jó. São livros poéticos. E ao mesmo tempo teológicos. Crente é cheio do Espírito de Deus. E tem o Espírito nele que anseia por Deus. Então só alimenta o Espírito do crente aquilo que honra Deus. Então você tem que olhar para as músicas e valorizar a palavra nas músicas. A Bíblia não diz para onde iremos nós. Não, Pedro disse para quem iremos nós. A Bíblia não diz se passares pelo fogo. A Bíblia diz quando passares pelo fogo. A Bíblia não diz que quem tem promessa não morre. A Bíblia diz que muitos, os heróis da fé morreram sem terem o cumprimento, sem verem de perto o cumprimento da promessa. Porque a promessa em Hebreus 11 não era uma coisa para se ter. Era um Cristo para se crer. Cristo era a promessa que eles não viram. Então eles morreram sem alcançar essa promessa. Pelo amor de Deus, você precisa entender que Deus não está precisando de adoração. Me adore, me adore, dê glória para mim, senão eu fico tristinho. Não, irmão, Deus é exaltado sobre tudo. Se você é exaltado, Ele é Deus. Se não é exaltado, Ele continua sendo Deus. Valorize a palavra nas pregações. Não, não, não. Valorize a palavra nas pregações. É porque tem pregação que é só ação humana, técnica humana. Não tem Bíblia. Se não te alimenta, não escuta, cai fora, dá tchau, bloqueia, cancela a inscrição. Pelo amor de Deus. Bíblia. O pregador está pregando. Abra a Bíblia, então. Abra a Bíblia, então. Irmão, quando você for ouvir o pregador e ele fala assim, ó. Ele fala assim, ó. Você vai olhar a mão do irmão. Solta o fundo. Fecha a Bíblia. Coloca no banco. Já é uma bestalhada. Mandar fechar a Bíblia. Eu fecho a minha Bíblia se eu quiser. Eu sou beraiano. Paulo está pregando, a minha Bíblia está aberta. Aleluia. Eu quero palavra. Irmão, valorize a palavra. Mas você não tem que valorizar só a palavra que ouve. Valorizar a palavra também. Lê. Tem que ler. A maioria de nós diz assim, eu tenho a Bíblia, eu tenho no celular. Irmão, mas está dizendo o que está lendo a Bíblia aqui, ó. Mas o WhatsApp faz. Aí fecha a Bíblia e vai lá no WhatsApp. Aí bate papo com um, bate papo com o outro. Então a mensagem foi fechada. Para se ler as mensagens de que não pode mudar a sua vida. Então o Deus que estava próximo de ti, dá a palavra. Pode olhar na Bíblia no seu aplicativo. A Bíblia no seu celular. Vai estar lá assim, ó. Plano de leitura. Aí você clica no plano de leitura. Antigo Testamento inteiro em três meses, por exemplo. Tem lá esse plano de leitura. Aí quando você clica no plano de leitura de ler o Antigo Testamento em três meses. Ele vai dizer assim, ó. Leia no livro físico. Espera aí. Eu tenho um aplicativo. Está no meu celular. E o aplicativo está me mandando ler no livro físico. Porque o próprio aplicativo reconhece que tu vai ficar preguioso com as outras coisas. Então você vai perder o foco. Não vem com essa. Então você precisa ter o livro físico. Ei, ei, ei. Coloca como o seu travesseiro. Muitos jovens pedem para mim. Pastor, dá a dica aí para o pregador. Pastor, dá a dica aí para o pregador. A dica que eu posso dar é aquela que eu vivi. Hoje eu tenho 30 anos. Eu comecei a pregar a palavra com 5. Tem uma semana que eu perdi minha avó. E minha avó abria a Bíblia para ler comigo. Eu lia. Ela lia e eu ia repetindo o que ela lia. Numa certa manhã ela estava lendo Mateus 3. E eu vi uma chave verde que se movia na Bíblia dela. Ainda lembro uma Bíblia preta com zip. E essa parte do zip era vermelho. Um tecido vermelho com o zip no meio. Minha avó nunca leu livro nenhum. A não ser a Bíblia. Qualquer outro livro que você colocasse na mão dela. Ela não leria. Mas a Bíblia. Uau. Só para eu ter que gostar o que é nisso. Reformadinha não crê não. Aí quando ela estava lendo lá Mateus 3. Mateus 3. Eu vi a chave. E eu como criança metia a mão na chave. Aí eu metia a mão. Eu tinha a mão. O que é o homem? Eu falei. A chave, vó. Está na porta, meu filho. Eu falei. Não, vó. A chave na Bíblia. Ela não tem chave, meu filho. Tira a mão. E ela continuou lendo. E eu vi a chave de novo. Eu coçava o olho. Mas a chave estava lá. Aí eu metia a mão para pegar a chave. Aí, irmão. O pentecostal estressado. Ou presta ou não presta. Ela prestou. Ela disse. Então, se a chave que tu está lendo. É porque Deus quer abrir a porta da palavra para você. Lê. Pastor, eu comecei a ler Mateus 3. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Porque eixo anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto. Prepara o caminho do Senhor. E endireitai as suas veredas. Esse camarada começou a pregar. João pregava no deserto da Judéia e dizia. Arrependei-vos e tal. Eu vos batizo com água para o arrependimento. Mas aqui. Eu comecei a ler. E quando eu olhei para a vovó. Ela já estava chorando. A partir daquele dia. Meu sonho era ter uma bíblia. E tinha o irmão. O irmão Rui Barbosa. Lembrei. Seu Rui. Ele era dono de um livro aí no centro da cidade. Eu ia lá. Toda vez que eu ia no centro. Pagar alguma conta com a minha mãe. Eu que tinha uma bíblia. O irmão Rui não me dava. O irmão Rui. O irmão Rui. Ele não me dava amor. Nunca te contei. Ele não me deu a bíblia amor. Mas aí eu fui numa conferência do Unep. E ganhei uma bíblia. Aí eu ganhei uma bicicleta. Eu ganhei uma bicicleta. E eu pedia caronas quando a bicicleta era minha. Porque era 40, 50 minutos a pé para chegar na escola. Aí eu passava na rua. Quem me leva? Quem me leva? Eu levo. Eu levo. De bairro eu levo. Eu disse, colega. Eu disse, então você leva. Por quê? E eu ia lendo a bíblia. Com a bíblia no guidom. Guidom. Eu falo guidom. Eu sou baiano. Vocês falam o quê? Guidom. É nóis. Aí eu botava aqui, ó. No guidom. Ia lendo a bíblia. Lendo a bíblia. Até chegar na escola. Prendi aqui com os braços. Por causa do vento. Ia lendo a bíblia. Eu repeti a quinta série umas três vezes, irmão. Porque eu levava a bíblia para a escola. Eu não consegui ninguém fazer isso. No intervalo eu ia ler bíblia. Eu morei só em Brasília. Dez anos. Em cima da igreja. P-Sul. P-Norte. Pastor da igreja era o pastor Gesiel. Depois foi o pastor Gedalias. Chega lá e pergunte o que a Liseu fazia de meia-noite às quatro da manhã. Eu lia todos os dias. Eu lia a bíblia de joelho. Porque eu ouvi uma mensagem de Gesiel Gomes dizendo que era necessário o pregador ler a bíblia de joelho. Para ele focar na oração e na palavra. Quando eu ouvia aquela fita cassete de Gesiel Gomes. Eu comecei a ler a bíblia todos os dias de meia-noite às quatro. Acordava às onze. Ia para o supletivo uma hora. Depois que eu terminei o supletivo lá, fui trabalhar em Lava Jato. Então eu trabalhava no Lava Jato no meio de semana e pregar ao final de semana. Eu recebia minhas ofertas. Eu economizava para comprar meus livros, montar minha bibliotecazinha. Guarde a palavra. Valorize a palavra. Precisamos voltar a ler a bíblia em casa. Esses dias eu tive que abraçar minha esposa e pedir perdão a ela. E dizer, você não está lendo bíblia. Aí ela, amou valer bíblia. E a Luana ficava calada. Aí, quatro dias atrás, eu estava lá no meu escritório. Eu peguei as três bíblias da minha esposa. Eu tive que ir lá ler a Lava Jala e pedir perdão. A bíblia dela toda marcada, toda riscada de Gênesis a Apocalipse. Eu falei, irmã, lê bíblia. Eu vou lá pedir perdão para mim. Acho que eu tenho que dar uma bíblia nova para mim. Não tema riscar a sua bíblia. Ah, estou riscando a boca de Deus. Ah, que você é bobo, irmão. Risca. Marca. Mas a minha bíblia vai ficar velha. Bíblia velha é a vida nova. Leia a bíblia. Guarde a minha palavra. Porque eu vou guardar você da hora da tribulação que há de vir sobre toda a terra. Quem pode levantar a bíblia? A biblioteca do Espírito Santo. A palavra que se originou nos céus e foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. Se a bíblia está no seu celular, levanta-se mesmo, mesmo que eu não goste. Mas levante. Está aí a bíblia. É essa palavra que te dá força para vencer no dia mau. É essa palavra que te faz vencer as mágoas. É essa palavra que te ajuda a perdoar. É essa palavra que aumenta em você a sede pelo Espírito Santo. Esse é o livro que mais foi queimado pela igreja católica. Mas é o livro que livra os homens do fogo do inferno. Esse é o livro que mais foi trancado. Mas é o livro que mais quebra correntes da alma do homem. Esse é o livro que mais foi queimado pela igreja católica. Esse é o livro que mais foi queimado pela igreja católica. Vem cantar aqui, amor. Glória, 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 glória a Deus. Glória, 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 glória Mas não afaste, mas não afaste a sua presença, não te afaste o Senhor, seus frutos não vão crescer, porque temos desvalorizado o que o Senhor valoriza. Meu peito dói, meu peito dói, mas só se sente aí, como chora, mora em mim, sinto saudades, sinto saudades, Quando estou longe desse reto a voz, perdoa o meu coração, ele te perdoa, das vezes que ele sem perceber, Mas não afaste a sua presença, não seなく, porque temos desvalorizado o que o Senhor vai ser, Mas não afaste a sua presença, porque temos desvalorizado o que o Senhor vai ser, Quando a minha alma se cansou, Pois fiz minha força pra morrer Quando o meu coração calou O meu ajudador, o meu consolador Fígale Cante Perdoa o meu dor Perdoa, Senhor, pela desonra aos nossos líderes Pela desonra à sua palavra E por às vezes nos esquecermos que temos pouca força Nos perdoe